Continua o impasse nas farmácias das unidades de saúde da capital. A população só tem acesso a remédios controlados naquelas em que há um farmacêutico. É que mesmo com a mediação do Ministério Público, o Conselho Regional de Enfermagem não cedeu ao apelo de prejuízos aos usuários. O Corém manteve a suspensão da entrega de medicamentos por profissionais da enfermagem, alegando exercício ilegal da profissão. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o julgamento do período do pedido de eliminar a Justiça, tentando reverter a posição do Conselho. Enquanto isso, os pacientes se deslocam à procura dos medicamentos. A dona Carmen foi à unidade de saúde da Tristeza porque pensou que ali conseguiria os medicamentos que normalmente pega perto de casa, no posto do Guarujá. Por lá, já não tinha metade dos medicamentos e agora não estão fornecendo mais, por causa dessa coisa que tem que ter farmacêutico. Ela não conseguiu ali porque os usuários das unidades que não têm farmacêutico devem procurar uma distrital, no caso dela, a do bairro Camacuã. Já o dispensário da unidade da Tristeza não era operado por profissionais de enfermagem, o que agora está sendo proibido pelo Conselho da Categoria. Portanto, a entrega de remédios de uso contínuo, antibióticos e antitérmicos para os pacientes da unidade continua sendo feita por uma funcionária administrativa. Já a farmácia do Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, que é distrital, vem recebendo pacientes de várias regiões da cidade. Como a dona Olga, que precisou mudar a rotina para garantir os medicamentos para pressão, coração e colesterol. Saí sete e meia de casa, peguei o Coab, que é lá onde eu moro mesmo, depois eu vim até a Z, até quase a Z, porque ele também não passa por aqui. Aí eu peguei o Restinga também, para vir até aqui. Uma viagem para conseguir o teu medicamento de hoje? Uma viagem. O movimento maior é esperado a partir de quarta-feira, quando os estoques devem começar a ser reabastecidos nas distritais. É que vários medicamentos da lista de remédios básicos estão em falta, o que também causa transtorno aos usuários. Fiz uma ponte de safena e precisava dos remédios, esse é o terceiro posto que eu venho e eu não consigo, eu só consegui um aqui que é o Anolapril. E o resto dos remédios estão faltando, todos os remédios estão faltando para todas as pessoas, a gente está sem saber o que fazer. O município aguarda o julgamento da liminar para tentar reverter a posição do Conselho Regional de Enfermagem e voltar a atender a população nas farmácias e dispensários das 141 unidades de saúde.